Nada é fácil de entender Tome agora É só o ver Muito bonito Quero como vou fugir de casar Posso ir aqui com vocês Estou com medo Tive um pensamento Só vou rodar depois das seis Meu filho vai ter Homem de santo Que é o nome mais bonito Só vou rodar depois das seis É preciso amar As pessoas conhecem Se não houver essa manhã Porque se você parar Tragançar Na verdade não há Diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria do mundo São meus filhos Eu moro em qualquer lugar Eu moro em qualquer lugar É preciso cantar pra ele É preciso As pessoas Não se não houver Sua mão Por que? Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou a cor da paga Sou o grão de areia Você Você me diz O que faz Não entende Mas você não entende Seus pais Você culpa Seus pais O que é um absurdo São crianças Como você O que você vai ser Quando você crescer